Ambientado no universo da DC Comics, Gotham Knights traz para a gente alguns dos mais icônicos aprendizes do Batman. Asa noturna, o capuz vermelho, Robin e a Batgirl. Depois da morte do Batman, nosso objetivo é proteger Gotham City, trazendo disciplina para os policiais e medo para os criminosos. E por mais que o jogo pareça ser uma sequência direta do Batman Arkham Knight, não se enganem, ele na verdade não é. O game se passa em um universo separado, um universo próprio, porém mesmo assim é lógico que não dá para evitar comparações. Então será que o jogo conseguiu se manter no mesmo nível da trilogia Arkham? Nessa review a gente vai destrinchar todos os aspectos do game. História, gameplay, gráficos, desempenho. Lembrando que essa é uma review sem spoilers. Segue comigo! Se quiser mesmo se meter com essa conspiração, é melhor saber que depois disso não tem mais volta. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a review, a análise de Gotham Knights. Vou pedir gentilmente para vocês assistirem o vídeo até o final, até as minhas considerações finais, porque lá a gente vai fechar todo um raciocínio. Sejam bem-vindos os novos membros, obrigado pela força. Considere se tornar um membro do meu canal de games, concorrer a prêmios todos os meses e colaborar diretamente na produção de conteúdo aqui no canal. Com esse recurso a gente está conseguindo concretizar projetos incríveis. Obrigado galera, de coração. E é lógico que eu não vou esquecer dos meus queridos inscritos, a galera da casa que já chega deixando o like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que está chegando agora, calma, calma, não deixe seu like ainda. Olha, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, aí sim, lá no final, você deixa seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. História! Assim como eu disse ali no início, o Batman tá morto. Então, cabe aos seus aprendizes aprendizes proteger Gotham e descobrir os mistérios por trás da sua morte. Os aprendizes em questão, Dick Grayson, o Asa Noturna, Tim Drake, o Robin, Jason Todd, Capuz Vermelho e Barbara Gordon, a Batgirl. Cada um tem a sua própria personalidade e a sua forma de agir durante as missões. E galera, ficou bem condizente com as versões deles nos quadrinhos, das animações e dos live actions também. Ah, detalhe, dependendo de qual personagem você estiver usando, já que o game te permite escolher entre os quatro personagens, os diálogos mudam. Cada personagem tem um diálogo diferente durante as missões. E isso é muito interessante porque deixa os diálogos bem mais naturais. Cada personagem tem a sua própria forma de falar. Alguns são mais brincalhões e outros são mais sérios. E se você gosta do universo da DC, principalmente do universo ligado ao Batman e a Gotham City, com certeza a história deve chamar sua atenção. Já que temos a participação de vários personagens e vilões icônicos. No geral, a história gira em torno de investigações, como eu falei. Mas também sobre como esses personagens vão assumir o papel que o Batman tinha ali na cidade. Já que sem ele, os criminosos começaram a causar mais causa ainda. Então o game também trata sobre questões de responsabilidade. Só que vamos lá, eu confesso que ele não se aprofunda tanto nisso quanto eu gostaria. Eu sinto que dava para desenvolver ainda mais essa questão e também o desenvolvimento dos personagens. A jornada de aprendizado deles durante o game quase não é explorada. Agora sobre os vilões, eu imagino que alguns deles vocês já devem ter visto graças aos trailers. Mas preparem-se, porque o jogo também guarda algumas surpresas, galera. A maioria desses vilões tem um envolvimento bem natural na história e também boas motivações. Porém, eu achei a motivação de alguns bem rasa. É aquele tipo de motivação que a gente tá acostumado a ver desde sempre. Um vilão que só quer dominar o mundo, porque sim. Mas isso não se aplica a todos. E só em alguns casos. E aproveitando que a gente tá falando sobre a história, um outro ponto muito alto é a dublagem, galera. Excelente, como sempre. A dublagem BR mais uma vez representando e performando em alto nível. Gameplay Bom, assim como temos diálogos diferentes para cada personagem, também temos um gameplay consideravelmente diferente para cada um. Cada um deles tem diferentes ataques, armas, equipamentos, movimentos especiais. Mas existem alguns aspectos que são meio parecidos e que eles poderiam ter dado uma mudada para variar um pouco. Exemplos, a moto e o gancho. É o mesmo veículo e a mesma forma de locomoção com todos eles. E vale lembrar também que cada um deles tem uma habilidade única. A Batgirl, por exemplo, tem habilidades relacionadas a hacking, então ela pode desligar remotamente câmeras e torretas. Já o Robin é um bom detetive, então as habilidades dele para analisar o cenário são melhores. Agora galera, sobre o gameplay em si, ele é muito parecido com o da série Arkham. É o mesmo padrão, só que com algumas diferenças. Os inimigos também seguem esse mesmo padrão. Temos os inimigos normais, os pesados e também alguns especiais. E olha, eu vou falar para vocês, eu até achei os inimigos bem variados. Existem várias facções de inimigos e cada uma delas varia um pouco a forma de combate. E diferente do Batman Arkham Knight, onde a gente tinha combate dentro do Batmóvel, o que dava uma boa diferenciada no gameplay, esse aqui não tem. Bom, na verdade até tem a possibilidade de atirar em cima da moto, mas eu não tive que usar em nenhum momento durante o gameplay. E ainda comparado ao Batman Arkham Knight, eu senti que muitas animações não estão tão polidas e refinadas. Como a animação do gancho, ela não parece tão natural. A progressão do jogo é interessante, só que eu confesso que demorou um pouco até eu começar a sentir uma diferença realmente irrelevante. Isso porque a gente tem a árvore de habilidades, onde cada personagem tem as suas habilidades. Um outro detalhe é que a gente tem também diferentes trajes e diferentes equipamentos para poder equipar. sem contar também que existe um nível que a gente vai upando conforme a gente vai concluindo as missões. A customização dos trajes até que tá interessante. Cada personagem tem em média uns 20 trajes. E você pode mudar as cores e algumas partes específicas de cada um deles. Isso sem contar a moto que a gente também pode mudar a cor dela. Então o game dá uma certa liberdade nessa questão de customização. E galera, como eu disse lá na parte da história, o jogo mexe bastante com investigações. Então o próprio gameplay acaba tendo vários elementos de investigação. Por exemplo, às vezes a gente precisa analisar uma mesa ou uma cena de crime e juntar pistas para chegar em alguma conclusão. Também temos alguns puzzles durante o jogo, que eu confesso que eu também curti. E é um acerto, pena que são poucos. Sobre as missões secundárias e o conteúdo extra, o jogo tem um conteúdo considerável. Eu levei mais ou menos umas 15 horas para completar a campanha principal, só que ainda assim ficaram algumas subcampanhas sobre outros vilões que também parecem ser interessantes, com cenários únicos, inimigos únicos e etc. Isso fora os conteúdos espalhados pelo mapa. Então o jogo até tem bastante conteúdo. Para fazer tudo, dependendo do seu estilo de gameplay, deve levar por volta de 30 horas mais ou menos. Há um outro detalhe importante, que foi o apelo desse jogo, é que ele tem multiplayer na campanha. Isso significa que você vai poder zerar o jogo junto com algum amigo. Então para você que gosta do modo multiplayer, fica de olho. Gráficos e desempenho. Bom, vamos lá pessoal, agora vamos falar sobre os gráficos, desempenho e também sobre todas as questões técnicas. Algo que com certeza eu tenho que destacar aqui é que o jogo tá muito bem polido na questão dos bugs. Durante toda a minha gameplay não ocorreu nenhum erro. E convenhamos, isso tá raro de acontecer nos dias de hoje em lançamento de AAA, o que era para ser o básico né. Porém, ainda assim o game apresenta sim alguns problemas de desempenho. Infelizmente ocorrem sim algumas quedas de FPS. E vale lembrar também que o game não possui um modo de desempenho em 60 FPS. Ele só tem um modo a 30 FPS 4K. E pelo que a Warner disse, parece que o jogo realmente não vai ganhar uma versão em 60 FPS nem no lançamento. Ele vai continuar só com o modo 30 FPS. E galera, a gente sabe que para um jogo exclusivo da nova geração, é quase obrigatório ele ter um modo 60 FPS. 80% das pessoas preferem um FPS alto do que uma qualidade alta. Então o 60 FPS deveria até ser priorizado. Praticamente todos os últimos lançamentos, AAA apresentam modos com 60 FPS. É praticamente um padrão. Eu desconfio que seria necessário adiar um pouquinho o game para poder resolver esses problemas de desempenho e colocar um modo a 60 FPS. Então eu imagino que eles não tiveram tempo. Ou grana, investimento para isso, já que mais uma vez a gente está falando de um game exclusivo da nova geração. Bom, de qualquer forma eu espero que futuramente eles façam um patch e adicionem um modo a 60 FPS de forma gratuita. Agora com relação a esses problemas do desempenho, eles devem ser resolvidos facilmente com o patch day one, o patch que vai sair no dia do lançamento do jogo. Então vocês não precisam se preocupar com o game nesse sentido de bugs e quedas de FPS. O game está bem polido dentro das suas limitações e até o dia do lançamento vai ficar ainda mais. Lembrando que esse tipo de queda de FPS não é aquele tipo de queda que vai arruinar a sua experiência ou comprometer o seu gameplay. Longe disso. Agora sobre os gráficos do jogo, olha, eles estão na média. Não são gráficos incríveis, mas também estão longe de serem ruins. A gente pode usar a palavra ok. Estão ok. Só que comparado a outros lançamentos do PS5 e alguns até do Playstation 4, o primeiro, ele deixa a desejar galera. Na minha opinião, esse game poderia facilmente ter sido lançado para a antiga geração. Não existe nada muito incrível que impossibilite isso. Mas como eu falei, provavelmente faltou tempo para isso. Já que a versão de Playstation 4 até estava planejada, mas acabaram tendo que cancelar. Então a gente tem indícios claros que os planos iniciais eram sim, lançar para a antiga geração de consoles. Os pontos altos que eu posso destacar aqui para vocês, reflexos e também a iluminação. Isso realmente ficou muito bem feito. Graças ao Ray Tracing que é exclusivo da nova geração. Lembrando, eu joguei o game em um Playstation 5 com DualSense, mas eu senti que eles não aproveitaram bem o feedback tátil do controle. Praticamente não senti o controle em quase nenhum momento. Agora em relação aos loadings, eu também notei que eles demoram um pouco mais do que o padrão, que a gente está acostumado no Playstation 5. Parece que também faltou um pouco de otimização nesse aspecto. Antes de eu deixar as minhas considerações finais, eu quero saber de você através dos comentários. Qual a sua opinião sobre o game Gotham Knights? Espero vocês através dos comentários. Obrigado a galera que está comentando através da nova função versão do YouTube, o Valeu Demais, colaborando diretamente financeiramente com o canal, tendo um comentário em destaque. Obrigado de coração galera. Agora vamos lá, eu como fã da série Arkham, eu fico triste galera. Só para a gente fazer uma comparação breve e inevitável com o Batman Arkham Knights, por exemplo. A impressão que dá é que o Gotham Knights foi lançado em 2015 e o Arkham Knights é um jogo jogo atual, lançado agora. Então a gente sabe e entende que o Gotham Knights não faz parte daquele universo Arkham, só que ele veio bebendo dessa fonte. E naturalmente o que a gente esperava e o que a gente espera dessas continuações de jogos é uma evolução natural, que a gente não viu no Gotham Knights em muitos aspectos. Então fica assim uma sensação de retrocesso e uma sensação de frustração por parte dos fãs, que esperaram vários anos para um jogo novo. Não que você não vá se divertir com Gotham Knights, nada disso. Só que a gente espera uma evolução, um jogo mais polido, mais refinado. E não foi isso que aconteceu. Eu gostei muito do do design dos personagens em Gotham Knights, das cutscenes, dos momentos das investigações, tudo bem polido, bem detalhado. O que já não acontece, por exemplo, com o layout do game, o menu do jogo. Então o Gotham Knights, ele tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos. Como por exemplo, se tratando de nível de detalhes, a própria Gotham City, que é uma entidade à parte no jogo tão importante. Os detalhes e movimentação do personagem, eu fiz questão de instalar aqui o Batman Arca Knights. E os movimentos do Batman, a fluidez, como a gente se locomove pela cidade por Gotham, a fluidez, a naturalidade. Algo que a gente esperava encontrar melhor em Gotham Knights e não é isso que acontece. Opa, obrigado galera da casa pela casa, pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que está chegando agora, eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso galera, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo.